Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma amarração antiga e poderosa, mas antes deixa o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Amarração antiga e poderosa. Esta amarração é muito antiga. Faça e veja como é infalível. Esta amarração pode ser feita por você também, que não tem nada com a pessoa por si amada, e por você que foi rejeitada ou abandonada. Materiais e ingredientes necessários à realização desta amarração. Uma folha de papel branca virgem, não escrita. Incenso de olibano da Somália. Três velas de cera de mel de abelha pura. Uma taça nova de cristal ou de vidro transparente, nunca dantes usada, com vinho tinto. Uma moeda corrente dourada, nova, de qualquer valor. Um punhado dos seus cabelos ou pelos, assim como do seu companheiro ou companheira. Tinta da China preta e vermelha, para simbolizar o sangue. Nardo para queimar, não serve o óleo. Incenso do puro nardo asiático. Sal de Israel. Se não tiver como obter sal de Israel, deverá usar sal grosso comum, mas deve o levar num saco a uma igreja e rezar com ele sete vezes nas mãos e salpicar o saco sete vezes com água benta para o purificar. Agora deve fazer o seguinte ritual. Recorte a folha em formato de triângulo, depois com o seu dedo anelar da mão esquerda assine seu nome com a tinta da China vermelha simbolizando o seu próprio sangue, embaixo de sua assinatura, escreva o nome da pessoa destinada a ser amarrada também com tinta da China vermelha. Depois vire o triângulo de forma a ficar com os nomes virados para o chão, na parte em que a cartolina está branca, deve acender em cada ponta uma vela de mel de abelha pura. No centro do triângulo coloque a taça de vinho com a moeda dourada e um punhado de seu cabelo ou pelo com os cabelos ou pelos da pessoa a ser amarrada. Ao lado deverá colocar o incenso de olibano para queimar. Faça um círculo de proteção. Ao desenhar o círculo faça-o seguindo o sentido dos ponteiros do relógio. Com o sal de Israel à volta de todos os materiais dispostos no chão e entre dentro do círculo, durante a realização deste ritual não deverá sair dentro do círculo. Neste momento deverá fazer a invocação com uma voz altiva e firme, ordenando os espíritos dos anjos para que trabalhem em seu favor. Invocação. É verdade, sem mentira, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma coisa única. Assim como todas as coisas foram e procedem do um, pela mediação do um, assim todas as coisas nasceram desta coisa única, por adaptação. O sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento trouxe no seu ventre, a terra o alimenta, o pai de tudo, o telesma de todo o mundo, está aqui. A sua força permanece inteira quando se converte em terra. Separarás a terra do fogo, o subtil do espesso, suavemente e com grande habilidade, subirá da terra ao céu e de novo descerá a terra, deste modo recebe a força das coisas superiores e inferiores. Por este meio obterás a glória do mundo e toda a obscuridade se afastará de ti. É a força forte de toda força, pois vencerá toda a coisa subtil e penetrará toda a coisa sólida. Assim foi criado o mundo. Disso se farão admiráveis adaptações cujo meio está aqui. Por isso sou chamado Hermes Trismegisto, porque possuo as três partes da sabedoria de todo o mundo. O que eu disse sobre a operação do sol está completo. Potências do reino, ficais sob meu pé esquerdo e em minha mão direita. Glória e eternidade, toca meus dois ombros e me conduz pelos caminhos da vitória. Misericórdia e justiça, que minha vida seja equilibrada e orada. Espíritos de Malshud, conduzam-me entre os dois pilares sobre os quais repousa todo o edifício do tempo. Anjos de Neta e Or, apoiem-me com a pedra cúbica de Esod. O Geduleu, o Jeburael, o Teferete, Dienau, seja meu querido. Huajokmael, seja minha luz. Seja quem você era, o que você é e o que você é, Keteriel. Ixin, me ajude em nome de Shadai. Querubim, seja minha força em nome do Senhor. Beneloim, sejam meus irmãos em nome do Filho e da virtude de Sabal. Deus, lute por mim em nome do Tetragrammaton. Malaim, proteja-me em nome de Jeová. Serafins, purifiquem meu amor em nome de Deus. Asmalim, ilumine-me com a glória de Deus e Shekina. Aralim, aja. Ofanim, gire, brilhe. Forças sagradas, girem, gritem, espalhem virtudes divinas. Kadosh, kadosh, kadosh. Shadai, Adonai, Yotava e Azeriete. Aleluia, aleluia. Furufuri aleluia espírito angélico em todos esses santos nomes, obedeça-me e obrigue-me, nota, você deve tornar seu pedido obrigatório. Por exemplo, fulano vem a mim com muito mais amor, mais submissão, aceite meus pedidos livremente. Vontade sem poder. Resistir. Prometo que assim que conseguir o que quero, vou te liberar, desde que seja bem rápido, em horas ou dias, o que for. Terminada a invocação, apague o incenso de olibano e queime o nardo. Após terminar tudo, apague as velas com os dedos, pegue o triângulo e enterre em um vaso com uma muda da flor trombeta de anjo. Se não tiver a muda de trombeta de anjo, coloque outra muda, o ideal é a trombeta de anjo. Após enterrar, despeje o vinho, guarde a moeda com você, sem entrar em contato com outros metais ou moedas, o ideal é guardar a moeda dentro de um pequeno saco de veludo. Deverá utilizar o resto não utilizado do sal de Israel para tomar um banho, com água morna, no terceiro dia após ter feito esta amarração, rezando o Salmo 30. Os restos do sal usado para fazer o círculo de proteção deverão ser deitados fora em águas correntes de preferência. Poderá repetir este ritual, por isso, depois do ritual feito apague as velas, guarde-as em um lugar sem luz e faça esta invocação acendendo as três em forma de triângulo com o incenso e repita o ritual de amarração quando necessitar de reforçar o poder deste feitiço de amarração. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.